Vamos dar voz a quem precisa? Uma jovem de Arcos trava uma luta para vencer o câncer, que a gente acabou de falar agora, e também a burocracia do Estado. Eu não sei o que é pior, sabe? Porque a pessoa já tem a dificuldade da doença, ainda tem que sofrer com isso. Porque o Estado não fornece um medicamento que é essencial para o tratamento dela. Detalhe, já existe uma ordem judicial. E mesmo assim não adianta. Olha aí. Finalmente em casa, Daniele, de 25 anos, está aliviada, e aos poucos tenta voltar à vida normal. Estamos sentindo bem, está dando tudo certo, graças a Deus, então estou muito bem. No ano passado, Dani, como é conhecida, descobriu que estava com o linfoma Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade. A moradora da cidade de Arcos, acaba de voltar de Barretos, no interior de São Paulo, onde passou por várias sessões de quimioterapia. Depois que eu tomei oito doses dessa medicação, aí eu fiz visão. Aí no exame mostrou que a doença está reduzindo, só que ainda não está no que precisa para eu ir para o transplante de medor. Dani já tinha feito um outro tipo de quimioterapia. Passou pelo autotransplante, mas a doença voltou. Agora, o único tratamento possível é o que ela faz em Barretos. O problema é que cada frasco do remédio custa quase 15 mil reais. E ela precisa de dois por mês, valor que a família não tem como pagar. Não tem condições, nenhuma nenhuma. Infelizmente não tem jeito. O SUS só fornece esse medicamento caso seja obrigado pela justiça. A decisão judicial já foi expedida em setembro deste ano, mas até hoje não foi cumprida. Isso aí é uma situação que está acontecendo, infelizmente não é só com a Daniela, é muita gente. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem, até medicamento barato está faltando. A TV Alterosa mostrou esse caso em agosto, quando a família tentava conseguir doações para pagar o tratamento. Os amigos se mobilizaram e nas redes sociais, a campanha Todos pela Dani ganhou força. A expectativa que a gente tinha sobre essa campanha foi ultrapassada, porque o povo de Arcos é um povo muito bom, um coração muito grande, acolheu muita campanha. Com as doações, Dani conseguiu pagar 12 aplicações do remédio. Mas apesar da melhora, os médicos dizem que ela precisa continuar o tratamento. O dinheiro arrecadado pela família só é suficiente para pagar mais uma aplicação. Mas os médicos já avisaram que vai ser necessário continuar a quimioterapia até o transplante de medula, que ainda não tem data para acontecer. Até lá, a Dani pode tomar até 20 doses do remédio, e com isso gastar mais de 275 mil reais. Sem ter esse valor, e para não precisar interromper o tratamento, ela vai promover um evento beneficente, no dia 10 de dezembro, no Parque de Exposições aqui de Arcos. Serão seis shows regionais, e os ingressos custam 10 reais. O valor arrecadado vai ser usado para pagar as despesas médicas. Os dois irmãos da Dani fizeram os exames, e são totalmente compatíveis para a doação da medula óssea. Mas o caminho até o transplante ainda é longo, e pode demorar. Eu estou ansiosa, porque se Deus quiser, aí vai ser o fim, né? Aí essa doença vai embora, aí vou ficar curada com o transplante. Sem dúvida, vai ficar curada. E eu acho que, o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro a força de vontade dela, a união da família, e a gente mostrar para as pessoas que é possível. Agora, é muito triste você se esbarrar na questão da burocracia, da falta de respeito com o ser humano. Tem político que às vezes fala, né, mas vamos fazer cumprir a lei, o que determina a lei. Mas nesse caso, infelizmente, eles não fazem. O Estado não faz, o governo federal não faz. A Secretaria Estadual de Saúde informou que foi dado início ao processo licitatório para aquisição do medicamento, porém o processo teve lote deserto. Sabe o que é isso? Não houve nenhum lance de fornecedor. O Estado já iniciou uma nova aquisição e aguarda a conclusão do processo das compras para fornecer o medicamento. Sabe por que ninguém quis vender para o Estado? Porque o Estado não paga. É simples. Nenhuma empresa quer participar de licitação do Estado. E não é só esse medicamento, como disse a mãe, não. São vários outros, às vezes, medicamentos simples que faltam e o Estado não tem como fornecer. De repente, na sua cidade está faltando remédio na farmacinha aí, responsabilidade de quem? Do Estado. Só para você ter noção, eu estava vendo essa semana alguns dados. Sabe quantas pessoas esperam? A gente está falando de medicamento, mas vamos falar de saúde pública. Sabe quantas pessoas esperam cirurgia em Minas Gerais? 160 mil pessoas esperam por cirurgia em Minas Gerais, tirando a capital mineira e também Uberlândia. São 160 mil pessoas na fila. Esse ano foi investido apenas 25 milhões do governo federal nessas cirurgias. E só por aí dá para você ter uma noção de como está a situação. Não tem o medicamento. Aí tem um monte de gente esperando por cirurgia. E às vezes, infelizmente, muitas pessoas não têm tempo de esperar. Lamentavelmente, acabam perdendo a vida nesse tempo todo.